A Ria de Abeiro começa aqui. Eu sou descendente de gente do mar, pescadores mesmo, ferranhos. E o meu avô, como eu contei, veio para aqui com os barquinhos carregados de berbigões. Era assim mais ou menos aqui. Tocavam o gusio, o pessoal vinha a correr, traziam outros géneros e levavam os berbigões. E assim ele viu. Isto era bom para pescar e para a vida deles. E veio para cá. Fez aqui casa e aqui criou mais filhos. E também ainda sei pescar e ainda sei fazer as redes. Pesquei muito peixe, mais o meu pai. Eu tinha o cabelo grande por aqui, assim. Muito grande, muito comprido. E o meu pai, para nos ensinar a nadar, ele era um rapaz novo, e punha-nos em cima das costas dele. E a gente fazia com ele. Mas ele, às tantas, punha-se para o fundo e toca a esgrabotar para sair. O cabelo vinha-me para a frente da boca, da cara, enquanto ouve. Assistei-me, ganhei medo e nunca mais queria. Brincava, fazia bonecos de lama, que a gente não tinha outros bonecos. Fazíamos cadeirinhas daquelas nanufas. Andávamos logo nos balancers, nos salgueiros. Marias Machas também. A Ria da Abeira, começa em mim. A Ria da Abeira, começa em mim. Amém.